Música Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da América Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Quanta alegria de estarmos aqui reunidos Para visitar a Jesus presente na Eucaristia E consagrar nossa vida a nossa Senhora Aparecida Três horas da tarde O Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor E se consagra a Senhora Aparecida A Mãe nos reúne em sua casa E somos acolhidos neste amor maternal Queremos acolher os peregrinos Peregrinas aqui presentes na Basílica Histórica E a você, querido devoto e devota Que reza conosco pelos meios de comunicação Pela TV Aparecida e Portal A12 Sejamos todos bem-vindos Unidos em Cristo com Maria Temos um momento especial de oração Ora da graça de Deus para todo o povo No encontro com Jesus Eucarístico Queremos deixar o Senhor falar a nosso coração Alimentar-nos com sua força E nos dar a alegria Que nasce da fé e da vida em fraternidade Quem se encontra com Jesus Encontra-se com Maria Mulher Eucarística Que continua a nos oferecer Seu Divino Filho Com Maria A quem faremos nossa consagração Aproximemos-nos da fonte eterna De amor e de salvação Pois ela leva a comunidade a Jesus Enquanto Jesus vai ser exposto Diante de nós Vamos cantar e louvar a Deus Amém Amém Meu Senhor Jesus Cristo Por amor a nós Permaneceis dia e noite Neste sacramento da Eucaristia Cheio de misericórdia e de amor Esperando, chamando e acolhendo agora Nossa visita e depois a de todos Os que virão visitar-vos Nós cremos que estáis realmente presente No sacramento do altar Nós vos adoramos e vos damos graças Por todos os dons que nos destes Especialmente pela entrega que fizestes De vós mesmo neste sacramento E por nos teres dado como protetora Maria Vossa mãe Nós vos agradecemos Senhor Por nos teres convidado a visitar-vos neste momento Nós vos agradecemos pela vossa presença Sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia Por isso desejamos também Amar-vos com toda a inteligência E com todo o nosso coração Obrigado Senhor Por todas as Eucaristias Que são celebradas em todo o mundo Queremos com esta visita Adorar-vos em todos os altares do mundo Onde a vossa presença neste sacramento É menos reverenciada e mais abandonada Queremos também vos pedir perdão Pela indiferença e pelas ofensas Que recebeis neste sacramento Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem E não vos respeitam Queremos também neste momento Vos pedir perdão por não reconhecermos Nem amarmos e nem respeitarmos Vossa presença no coração Na vida de cada irmão De cada irmã De modo especial Aqueles que são vítimas Das injustiças, violências Abusos de autoridade E também principalmente Os mais pobres e abandonados Senhor, perdoai a nossa falta de amor De respeito e de atenção ao próximo No qual fazeis morada Queremos ainda Senhor Depositar em vosso coração misericordioso Nossa vontade Nossos sentimentos E nossa vida Para que sejamos vosso sacrário vivo Senhor, fazeis-nos viver em vosso amor Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração Nosso pensar e nosso agir Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística Em nossa comunidade Ou em qualquer outra em que passarmos Possamos também comungar Vossas atitudes de amor Misericórdia, bondade e respeito Para com todas as pessoas Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos No amor, na justiça Na solidariedade e no perdão Que tenhamos sempre confiança em vós Especialmente nos momentos de angústia Sofrimento e dor Na certeza de que vós estáis presente Bem junto de nós Senhor, fortalecei nossa fé E aumentai nossa confiança em vós Que unidos a vós, ó Jesus Sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima Possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã Comprometidos com a justiça A solidariedade e a paz Ficai conosco, Senhor Para que nosso modo de agir Seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor Nós depositamos nossos pedidos Agradecimentos e louvores Em vosso coração cheio de amor Na confiança e certeza De que o Senhor os acolha e atenda Senhor, acolhei nossa oração sincera E fazei de nós um sinal de vosso amor E de vossa bondade para com todos Colocamos aos pés de Jesus Eucaristia do Santíssimo Sacramento Os pedidos, as intenções, ações de graças De muitos romeiros e romeiras Que ficam aqui na casa da mãe Agora, você que está em sua casa E deseja que nós recemos pelas intenções de vocês Ligue para nós ao 0300 210 1210 E deixe ali a sua intenção Em Jesus vivemos Movemos-nos Existimos e somos Esta é a hora da bênção Nossos olhos Vem o pão da vida Sobre o altar A Eucaristia É a maior de todas as bênçãos Porque é a grande ação de graças Ao Pai dos Homens Unidos em Cristo E é a grande bênção Que transborda De sua bondade Para nós Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o Antigo O Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha fé Por suplemento Os sentidos O sentidos Completar Ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Amém 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 destes o pão que contém todos a dor oremos Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da redenção vós que viveis reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde que ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz que ele vos dê a saúde da alma e do corpo Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender esteja em nossos corações para nos conservar que ele seja nosso guia para nos conduzir que nos acompanhe para nos guardar olhe por nós e sobre nós derrame sua benção Uma salve de palmas para Jesus presente na Eucaristia Viva Jesus Eucaristia Viva Viva o Santíssimo Sacramento Viva Neste momento Jesus volta para o Sacrário mas ele fica em nosso meio fica em nosso coração e fica no Sacrário para que nós possamos visitar Vamos cantar juntos Meu louvor Cada momento A Jesus No Sacramento Hoje e sempre Seja louvado Meu Jesus Sacramentado Neste momento Podem tomar Podem se sentar E vamos escutar A mensagem Missionária A catequese Do Padre Antônio Cleiton Santana Missionário Redentorista Sejam bem vindos Irmãos Irmãs Aqui presentes Na Basílica Histórica Bem vindos Sejam aqueles E aquelas Que através Dos meios de comunicação Ligados A Casa da Mãe Aparecida Rezam conosco Em suas próprias Casas Ou tantos Outros lugares A oração Não tem Limites É isso que nós Estamos fazendo Nos unindo Em oração Adoração Veneração Ao Santíssimo Veneração A Maria Por isso Eu sempre Me conecto Digamos assim Com as pessoas Que pediram Me encontrando Por acaso Por aí Que rezasse Por elas Durante a Consagração Todo dia É elevado É efeito Da segunda Às sextas Feiras A consagração Aqui pela TV Aparecida E eu rezo E hoje De modo especial Eu rezo E peço Que vocês rezem Comigo Pelo meu irmão Falecido Segunda-feira Eu enterrei Lá em Paraguaçu Minas Gerais Cristino Hamilton Santana 82 anos Foi seminarista Comigo Aqui No seminário Santo Afonso E Ficou aqui Cinco anos E aprendeu Muita coisa Inclusive O latim Que nós estudávamos Ele foi sempre Dedicado Não é por ser Meu irmão Que eu estou falando Eu convivi com ele Foi sempre dedicado A igreja Foi Tudo aquilo Que recebeu No seminário Ele Viveu Não só A sabedoria A ciência Daquele tempo No ensino Mas também Tudo que podia receber Espiritual E humanamente Viveu Foi sempre ligado A congregação E de modo especial A Nossa Senhora Porque Quero salientar Que Ele fazia Todos os dias Isso aqui Comigo Lá da casa dele Gravava Inclusive Pela TV Aparecida E enviava Pelo Facebook Agora Ele faz Lá de cima Lá de cima É modo de dizer Todos precisamos Nós rezamos Aqui Agora mesmo Uma Invocação Que me Chamou A atenção Que eu quero Então Repetir Para Com você Pensar Acolhei Senhor Nossa oração Sincera Fazer de nós Um sinal De vosso amor De vossa bondade Para com todos E nós pedimos Na maneira Na maneira de dizer Dos homens Da linguajar Humano É extraordinário Mesmo É sobrenatural Vem de Deus Quem o experimenta Sabe Esse consolo Da fé Esse conforto Se não fosse Se não fosse ele Não sei o que seria Da nossa vida Então Nós temos Esse conforto E consolo Da fé Na casa da mãe Aparecida Pela consagração E hoje Eu queria Depositar No seu coração Na sua vida Na sua fé Essa palavra Com Maria Permaneçamos Consagrados A Jesus Com Maria Permaneçamos Consagrados Já somos Consagrados Glória a Jesus Na hostia santa Que se consagra Sobre o altar É com ele Por ele e nele Que somos Consagrados Então É necessário Que A gente Desenvolva A consciência Do significado Da mediação De Maria Nesta consagração Nós não Estamos fazendo Assim Um rito Devocional É também Mas não é Só isso Um rito Devocional Mariano Não Ele pede Muito mais A consagração É uma palavra Exigente Supõe sempre A referência Nossa A Jesus Tudo é referente A Jesus Não é possível Ter fé Sem referência A ele A ele Não ao padre O padre Coitadinho Não ao bispo Não ao papa Pode nos ajudar Ajuda-nos Mas a referência É Jesus Tudo Nós temos Como Ponto de chegada Ponto de partida E ponto de chegada Portanto a consagração Também Mas aqui A palavra Consagração Abrange uma Infinitude De sentidos Aqui eu gostaria De deixar hoje Apenas Essa referência Mais importante Que é aquela Que nós fazemos Na missa Pela consagração Do pão E do vinho A essência Da missa É isso É consagrar-se E comungar Consagrar-se A Jesus E comungá-lo Através dos sinais Do pão E do vinho Consagrados Que foram Pelo padre Que recebe Esse poder Da igreja A igreja É Consagrada É a consagrante Ela tem o poder De repassar Aquilo que ela recebeu De Jesus Para alguém E ela o faz Através da ordenação Consagrada Pela qual O padre O bispo Exercem a mediação Da igreja Para o bem Dos fiéis Então A consagração Principalmente É aquela Que se faz No altar Na missa Quando comungamos Em nosso coração Nossa senhora Viveu isso Ela participou Da páscoa Do seu filho Foi na páscoa Judaica Que Jesus Consagrou Pela primeira vez É claro O pão e o vinho Nele mesmo Na sua pessoa Na sua Individualidade Humana Na páscoa Em que ele aproveitou Lá A maneira De fazer a páscoa Do seu tempo Judaica A páscoa judaica E mudou Pegou o pão E o vinho E fez dele Sinais Sacramentais Da nova Consagração Esta que nós Estamos fazendo E que Nos remete Lá atrás No altar Dele Na última Ceia Celebrada E vivida Com os apóstolos A morte A páscoa Da sua Morte E ressurreição Tornou-se portanto Sinal Em todos os tempos Da sua Redenção Da redenção De Jesus Todos os tempos A consagração Tem esse caminho Está sempre Nos colocando Nela A redenção De Jesus Nós somos Fracos Necessitados Carentes Passamos Por dificuldades Eu passo Você passou Já vai passar Mas Não podemos Sair do caminho E para ficar No caminho Precisamos Da mãe A mãe Não é No nosso caso Da fé em Jesus Da nossa referência A Jesus Não é Um ser Não sei Celeste Apenas É mãe Meus irmãos Irmãs É a mãe Espiritual É a mãe De Jesus Esse Jesus Que nós Recebemos Consagrados A ele Pelo batismo Batizados nele Vivendo nele Todos os momentos Da nossa vida Maria nos ajuda Porque ela Foi a primeira Consagrada Jesus era um Ungido do pai O consagrado Do pai celeste Maria A primeira Que experimentou Então As bênçãos A fonte De graças Da consagração A partir Do seu filho Porque o gerou Pelo Espírito Santo Em seu seio E com ele Viveu Na sua missão Terrena E é a ela Que nós Continuamos Agora Para Rezar Invocar Pedir que ela Esteja conosco Vamos ficar de pé Com Maria Com Maria A nossa alma Engrandece O Senhor Pois a bondade De Deus Sua fidelidade As promessas E sua misericórdia Representam Motivos De alegria Senhora Aparecida Nossa querida Mãe Padroeira Louvamos Adoramos Vosso Filho Bendito Presente Na Santa Eucaristia Neste momento Nós nos unimos A vós Naquele vosso Hino de louvor Agradecimento A Deus Por todas As graças Que por vossa Intercessão Temos conseguido O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é Seu nome A minha alma Engrandece O Senhor E exulta Meu espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de chamar-me De bendita O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é Seu nome Poderoso Fez em mim Maravilhas Santo é Seu nome O seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor Fez em mim Maravilhas Maravilhas Santo é Santo é Seu nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Benção da água Acompanhamos com fé este momento da benção da água E agradecemos a Deus que fez a água ser mãe da vida Senhor Jesus, Vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade Vós nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna E da água e do Espírito Santo nos consagrastas Fizesse nascer para a vida divina pelo batismo Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba A imagem de Nossa Senhora Aparecida Para ser um grande sinal de misericórdia E salvação para o povo brasileiro Derramai sobre a água que aqui vos apresentamos E também por aquela que vos é apresentada neste momento Através desse ato piedoso de consagração em qualquer outro lugar Derramai a vossa graça salvadora da vossa benção Afim de que assim esta água possua a vossa força divina Para nos afastar de todos os males e doenças Fazendo que todos aqueles que dela tomarem Servindo a vontade do Pai Celeste E por intercessão da Mãe Imaculada Tenham saúde e salvação Que esta água seja ainda motivo de fé, confiança Para as mães que esperam, grávidas que esperam nascimento Seus filhinhos alcancem para eles este nascimento E depois a graça do santo batismo É o que pedimos a vossa Senhor Que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Ter Maria por mãe é uma grande graça Vamos a ela nos consagrar para imitá-la Ter o seu jeito e seguir o seu itinerário Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé Mulher feliz e bendita porque acreditou Renovemos nosso amor e nossa devoção Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem aqui de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre vos louvo e propague vossa devoção Consagro-vos meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Assinando para Nossa Senhora Cantemos Ai, nos abençam Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a abençam Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nesta bênção final que você vai guardar em seu coração Para levá-la até sua família, quem sabe as pessoas da sua amizade Quero deixar também um agradecimento especial por todas as pessoas Que manifestaram condolências, sentimentos pelo falecimento desse meu irmão Cristino Hamilton Santana O padre não tem família, deixou a família para ser pai da família de Deus na fé em Cristo Então vocês fazem parte da minha família agora O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, Mãe da Igreja Que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e vossas famílias Convosco permaneça sempre Amém Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Salve de palmas para Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Jesus Cristo Viva Obrigado a você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica A você que rezou conosco pelos meios de comunicação Pela TV Aparecida e Portal A12 Continue sintonizado em nossa programação E não esqueça O verdadeiro devoto de Maria Jamais se perde Uma boa e abençoada tarde Oh, viva Maria Maria, oh, viva Oh, viva Maria E quem te criou Oh, viva Maria Obrigado a você que rezou conosco